pó do fruto do jatobá o pó da casca do fruto do jatobá nós estamos fazendo aqui a gente armazena o fruto do jatobá o jatobá é a planta medicinal destaque do cerrado brasileiro é a mais completa do cerrado e da amazônia então o fruto é isso aqui é o fruto você quebra o fruto ele vai sair essa polpa aqui ó sai essa polpa dentro dessa polpa está a semente os índios você vê artesanato aí de índio eles usam isso aqui para fazer colar essa semente é muito dura jatobá é fruto da casca dura é o nome jatobá essa essa polpa aqui essa aqui tá velha polpa velha a gente guardou fruto já não serve mais mas a polpa nova você usa ela para fazer bolo para fazer torta para fazer farinha é excelente expectorante energético jatobá ele é zero um para combater problema respiratório aí a gente quebra o fruto aí a gente ignora aqui a a ponta da do fruto aqui do talo porque ele é muito duro o liquidificador não aguenta quebrar ele então a gente ignora aí aqui nós já quebramos a quebramos o fruto lá vamos eu tô até fazendo em outro vídeo aqui fazendo uma live aqui sem corte sem nada como a gente tá fazendo aí aqui já é a casca já quebrado e passado na água morna então a gente depois de lavar ela da primeira lavada depois a gente passa aqui na na água morna aqui a gente passa ela quando ela é colocada na água morna ela fica macia então ela fica macia aí você pode até quebrar ela com com a mão como é bonito você pode quebrar ela com a mão aí você deixa ela secando antes dela secar completamente ela vai estar mais macia e você coloca no liquidificador já começa a dar as primeiras batidas no liquidificador aí você vai fazendo pó e vai passando na peneira então essa é forma de se fazer o pó do jatobá então eu 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 O que é isso?